Caraca, essa música, deixa eu ver, começou, novos preços de escritos mais baixos no Brasil, ó, que legal, hein, quem me dera, se eu tivesse assinantes aqui no canal, pessoas que mandam o Subway. Salve galera, beleza, vocês estão no canal Mary Gameplay, aqui na Twitch, eu sou o Mary Edmilson, tá gente, como é que vocês estão, tudo bem? Primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, eu vou pedir desculpa pela última live que eu fiz aqui na Twitch, eu tomei direitos autorais, galera, então, o áudio do jogo foi todo cortado, tá, só ficou a minha voz mesmo falando. Cara, ficou um vídeo estranho, né galera, peço desculpa, tá, porque aqui onde eu moro, no final de semana, os vizinhos ficam brigando pra ver quem tem o som maior, aí tem o vizinho que colocou um som aí com várias bandas, e o microfone capturou, mesmo que de longe ele capturou e deu direitos autorais, aí fiquei sem o áudio do jogo, né, vocês só ouviram a minha voz e a minha respiração, desculpe gente, tá, infelizmente a live tá perdida aquela, né, não posso nem enviar ela pro YouTube, porque quando eu tentei enviar pro YouTube também deu um monte de direitos autorais, mas eu nem mandei, então, me desculpa aí, e vambora galera, vamos brincar um pouquinho aqui no Xbox Series X, vamos jogar Halo 4 através da retrocompatibilidade, tá, a versão otimizada pra Xbox Series, e vamos continuar exatamente de onde eu parei, tá, e espero que vocês gostem, o jogo é muito bom, né, deixa eu vir mais pra cá, o jogo é muito bom, cara, tenho curtido bastante, e espero que vocês curtam também, tá, vamos lá, pronto, exatamente galera, da onde a gente parou na última live, infelizmente galera, se eu pudesse voltar, tá, deixa eu ver se eu consigo voltar, é, deixa eu ver aqui, deixa eu sair, vou sair aqui do jogo, tá, é, a gente tava dentro de uma nave, né, cara, é, eu tô no 4Rounder, né, se eu pudesse fazer de novo, cara, e mandá-la pro YouTube, mas fazer o que, não dá, né, cara, é, é, nossa, eu perdi uma livezinha de uma hora, cara, da hora a live, ó, mas tudo bem, né, vamos continuar, vamos continuar daqui, é, eu já tenho esse jogo lá no, no YouTube, né, galera, fechado, tá, mas é que, eu tô, como eu tô fazendo a live aqui, tô curtindo, cara, né, ó, é, esse jogo tem muitas horas de gameplay, que é isso, mas infelizmente, nessa série aqui que eu tô fazendo, Xbox Series X, vai ficar faltando uma hora de gameplay, pra quem vai assistir no YouTube, tá, aí, a pessoa que quiser assistir a live que tá faltando, vai ter que assistir aqui na Twitch, tá bom? Bom, deixa eu dar um salve aí pra galera do YouTube, um salve pra galera aqui da Twitch TV, tá, galera, vocês que é do YouTube e quer assistir as minhas lives, pode vir aqui, o link tá na descrição, no, 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 aí embaixo aí, no vídeo aí, embaixo do botão inscrever-se, tem um link da, da minha Twitch, mas eu vou falar, é twitch.tv.marygameplay, tá, quiser vir bater um papo, tirar uma onda, tal, demorou, e vamos nessa, né, vamos nessa, e você do YouTube, se puder deixar aquele like, eu agradeço, se inscrever no canal, beleza, obrigado, botãozinho inscrever-se aí embaixo, na Twitch, pra se inscrever na Twitch, pra ser o seguidor da Twitch, basta você clicar no, no coraçãozinho escrito e seguir aí, pronto, demorou, tá, vamos lá, chega de enrolar, né, tá, eu vou pegar o novo, né, aqui, espere, vou canalizar a energia dos escudos, para esgotar a propulsão do gol, nossa, o poderoso, o poderoso, puta merda, vou perder o controle dele, ah, eu tô tentando, Cortana, eu nem sabia que o bagulho ia ser louco assim, eita, todo mundo fugindo, hahaha, nem posso atirar, moleque, só posso atropelar ele, só, cara, o planeta tá se acabando, e eu não sabia, Ah, caraca, a infinita sendo puxada, galera, o que é isso mano o bagulho tá louco mano eu vou ser atropelando vocês sai do caminho o meu não vai durar muito mano nem a gente também viu o portal o portal conseguimos pula tive pula e aí e aí cara deixa eu afastar um pouco esse microfone aqui bom tá bom né e aí o que legal a infinity e ela tá sendo puxada em ajuda aí ajuda aí ajuda aí e aí a companhia desse marcando impacto em 77,8 quilômetros ao norte no oi ah é aquela bola lá que saiu lá do do ela seguiu chief cara foi atrás da infinity Eu espero que a Infinity tenha um bom sistema de defesa Nossa galera, eu não sabia que o bicho estava pegando Eu parei o último vídeo exatamente ali Eu falei, bom Dali vamos seguir em frente O bicho pegou Floresta Ele está todo verde A nave parece intacta Algo me diz que é apenas porque o Didactic fiz assim Aqui é LESC para a UNSC Infinity Estamos cercados, alguém escuta? Serra 1, o set da UNSC Farward Huntdown Estamos na estação prontos para auxiliar Não entendi, parece que você disse que o Paul Waller é outro trono, comida O sinal está irregular, não consigo deixar claro Caraca Acenda seus identificadores de amigo ou inimigo Precisamos de algo para fechar o cerco Da hora né Que jogo hein galera Caraca Vejo vários FFRs e dedos Mostra mais próximo ao que aconteceu Olha aí Os covenção atrás dessa bola aqui também Olha E ele está escaneando a Infinity sem parar Vamos lá galera Essa imagem é a mesma que vimos em Dawn Nossa, que da hora, mano. Vocês tem que ver o som que eu tô ouvindo aqui, cara. Eles não devem ter recebido o sinal de perigo. Nossa, isso aqui é um jogo de Xbox 360, hein, galera. Tudo bem que foi subida a resolução, mas... Se você jogar no 360, é parecido, viu? A gente... Opa, opa, opa. Foge. Humanos. Puta, um dele é oficial? É um oficial, cara. Pô, mano. Foi mal, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui nos caras. Com certeza. Deixa eu ver o que tem pra cá. Eles estavam aqui esperando alguma coisa, né. E aí foram atacados. Não tiveram chance. Quem atacou, matou muito rápido. Essa arma aqui, o tiro dela é fatal, viu? Olha. Caraca. Caraca, errei o tiro. Mais humanos Não, não são não São covenants Pedaços de Mas ele tá aqui, ele tá aqui, eu tô ouvindo ele Tá, vamos subir, né Aqui vamos entrar em combate Olha só Mas podia ter subido por aqui também, né Ah, você tá embaixo, né Não, tô ficando sem munição Caraca, me atacaram pelas costas Nossa, sai, sai, sai Se escondendo, né Tá com medo, né Não é poderoso Quem é poderoso não tem medo Vai ressuscitar o bicho de novo Acabou a munição Mas eu vi mais armas dessas aqui no chão Caraca, você é louco, cachoeira Vambora Escutou? Mais bicho me esperando Olha os barulhos Mais humanos aqui Mais soldados nossos mortos Só que esse barulho esquisito Olha os barulhos esquisitos Aquele bichinho ali Nossa, que tiro foi esse, cara? Que tiro foi esse? Arma boa Arma boa, hein Um tiro tirou o escudo Todo Cadê ele? Caraca, que arma boa, meu Cadê ele? Correu? Ele não fugiu Porque ele tá com arma foda Ele tá aqui, ó Peguei Tem mais um O cara morreu Porra Porra, não consegui salvar o cara Doido Ele pegou o cara Ele conseguiu pegar o cara E matar Antes de eu matar ele Esconditinho Não é safado Olha, esse cara da sniper aqui, ó Vou levar essa sniper comigo Porra, eu tiro, ó Viu? Foi essa arma aqui Tirou o meu escudo Nossa, tá cheio Ó, potência do tiro, mano Viu? Viu? Um tiro só, mano Pula aqui, vem Pula aqui, vem Acabou Ah Isso aqui é mó da hora Detecta o inimigo, cara Essa visão Porra, acabou todas as armas, hein Agora lascou-se É isso que estão usando pra ver Através do nevoeiro É, eu tô vendo A gente também consegue enxergar Entendeu? Só que não Não Como esse Usando esse bagulho aqui, né Usando esse bagulho A gente consegue enxergar Muito melhor, né Acabou, acabou E eu Digo Temos outro IFF do outro lado deste matagão. Olha, mais um soldado morto. Bora. Caraca, tem uns barulhos muito loucos, né, meu? Olha lá, olha lá. Estão subindo, olha lá. Pararam. Caraca, tem uns barulhos muito loucos. É como enfrentar um leão no próprio território, né? Tá acabando a munição. Opa! Granada. Vou estar com você. Olha, olha quem tá na área, olha quem tá na área. Estão se escondendo, né? Acabou. Planquear. O inimigo te espera de frente e você pega ele pela lateral. Sem chance. Prefiro usar esse daqui, ó. Prefiro usar esse daqui, ó. Temos outra IFF, mas pelo que vejo estamos indo a um ponto estreito. Podemos acabar num beco sem saída. Vamos... Vamos resolver uma coisa de cada vez, né, cortando. Caraca. Quem tá atacando? Ah... Onde vem os outros tiros? Ah... Tipo um caminho aqui, né? 26 metros. É... O Chief não vai conseguir pular isso tudo, então a gente vai ter que dar a volta. Ui! Vou estar com você. É... É... Se a transmissão de Leska indicava alguma coisa, o povo dele precisa de ajuda. Vamos encontrá-lo mais rápido. Amigo e inimigo. Mas quem será o dono? É... Vários ID's! O Chief, eles são aliados! Fih, claro que não. Tô ainda bem, né? G 48, Green 36. Cingo é um monte de chatinha que tree!' O... A gente fala do PAgin O Longa M��e 3. I will D fazla tem um jeito de ficará em um país, mano. iTunes nos um país tá entre a gente hineí? A SG, P401. É isso! Prenda ou não? Eles também são super soldados, viu galera? Esses daí, viu? Só que a gente ainda não sabe como é o rosto do Chief, né cara? Parece que a gente vai saber no Halo Infinite, viu? Aqui é o comandante Lesk. As equipes de reconhecimento da Pelican foram derrubadas. Temos muitos feridos e solicitamos assistência imediada. Finalmente! Onde deu a coordenada de possibilidade? Afirmativo, mas vamos precisar de um transporte. Faça acontecer! Faça acontecer! Enviar você a uma missão de exploração no meio de um ataque à nave. O Capitão achou que a Infinite pudesse nos dar cobertura e conter o ataque ao mesmo tempo. Senhor, não conseguiríamos embarcar os feridos na nave a pé. Não sei se ainda é cedo pra pedir um favor a você. Mas daqui a pouco vamos ficar sem espaço pra respirar. Você nunca limpou uma zona de pouso, né? Pode ser. Vou enviar um sinal de fim de alarme quando a área estiver segura. Beleza! Vamos... Limpar o local. Uma maniedura topográfica da região mostra uma falha na mata ao norte daqui. Deve ser bem grande pra trazer uma nave... O gráfico do jogo é muito foda, né cara? Pra época, né? Se é de Xbox 360, galera. Não se expõe assim, cara. Não se expõe assim, cara. Não se expõe assim, cara. Você viu, mano? Que poder da hora dele, hein? Mais um ali. Beleza, deixa eu me posicionar e vou matar ele de longe. Chega aí com a tua espadinha. O escudo dele já era. Porra, o cara se expôs demais aqui, doido. Não é pra se expôr tanto. Esses soldados são foda mesmo, né? Não. Só sobrou tudo, mano? Fodeu, viu? Ué, por que não acredita? Essa falta de fé. A Infinity está sendo invadida? Pô, e o cara aqui é monstrão, o cara que está ajudando, hein? Olha, está matando até quem já está morto. Calma, cara. Usa a cabeça, hein? Não vai avançar igual um louco? Oi. Tá, posso. Comandante, aqui é Cortana. Estamos indo. Caraca, tá cheio de monstro, cara. E aí, galera. Tudo bem com vocês aí? Estão atirando. Oi, o cara aqui veio me ajudando. Olha aí. O moleque chegou vivo, doido. Olha pra cima, tio. O que é que tem? Meu Deus. Porra, ainda tem... Tem uma arma aqui muito foda, hein? Cadê ela? Ó, essa arma aqui, ó. Eu estou bem, tio. Só que não tem mais munição, cara. Vamos lá, né? Vem aí, galera. Vem me dar um suportezinho aí, que, né? Ajuda, né? Bom que tem bastante equipamento aqui, ó. Fogo, fogo, fogo nele, fogo nele, fogo nele, fogo nele. Esse grandão é foda, mano. Proteja-se. Torre-se. Deixa eu tirar. As equipes não vão virar, né? Achar uma banca de pouso é nossa prioridade. Não, 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 não. Achar uma banca de pouso é nossa prioridade. Eu acho que não. Ai, tomei-lhe um tiro. Porra, um soldado morreu. Porra, essa arma é foda, hein Caraca Só arrebento, mano Os fuzileiros foram pegos passando por essas portas Procure uma interface Calma, Cortana Calma Deixa eu já pegar uma metralhadora Que esteja bem longe Isso Eu não vou nem pegar Pô, galera Se vocês puderem deixar o like aí no Youtube E a galera aqui da Twitch Se puder clicar no coraçãozinho e inscrever Pô, galera, ajuda bastante aí Totalmente de graça, galera Não paga nada pra isso E ajuda o canal a dar uma crescidinha Isso aí ajuda pra caramba, viu, gente Tá bom Deixa comigo O cara já era aqui Isso Essas portas vão dar em cavernas Com espaço suficiente para o pouso Mantenham os ocupados Pra que eu possa abri-las Deixa comigo Deixa eu ver Pô, o bicho chegou ali, mano, invadiu ali, cara. Os caras estão deixando, meu. O que é isso, Cortana? Que ignorância. Viu o que ela falou? Faça o seu trabalho que eu faço o meu, caraca, cortando e ignorando, então, né, mano? Nossa, eu nunca via Cortana assim, ignorando, né? Mano, eu acho que foi você. E esse é aquele cara que veio me ajudando? Ele? Não, eu não sei se é ele. Não sei se é ele. Ela tá nervosona, né? Abre a porta aí, Cortana. Caraca, você é louco, mano. Viu o que ela falou pra ele, mano? Faça o seu trabalho, que eu faço o meu, não sei o quê, porra. Eu não tinha prestado atenção nisso, não, da outra vez que eu joguei, né? Ela tá ignorantona com ele. Pelo que eu entendi, ela tá se desfazendo a inteligência artificial, ela tá se desfazendo a inteligência artificial, Cortana. E aqui, nesses... Com o que ela tá lutando? Com o que ela tá fazendo? Estão lutando. Estão trabalhando com os Prometheus? Não mesmo. Caraca Esse bicho é foda, mano Dá até medo quando ele vem assim a milhão Olha lá, eles não estão se atacando não Era pra eles se atacarem, né Estou chocada com a rapidez Que o Didact Unificou o Covenant Quero essa arma aqui Um Phantom Um Phantom Caraca Vai pra cima e se lasca, malandro Por causa do Nossa Ai, cara, aquele tá com granada Eles vêm pra cima igual louco, né, meu? Ai, caramba Por que vocês estão ajudando Cara, eu já te vi, cara, já Um só num... Não é difícil do Tiff matar, não Cortana para a Lesk, pouso seguro Entendido, Cortana Vou te passar as coordenadas da... Código vermelho Elementos hostis tentando entrada na Infinity Estão fora do convênio Está fora do convênio Portas violadas Aonde, onde? É uma ordem Aqui é a Pelican 595 Estamos com o Tiff a bordo Indo para a Helipoint Alpha Sierra Fox George Está aqui, ó Infinity está na onde? Armas liberadas, Tiff Mostra para eles Deixa eu comer Vamos acabar com alegria Vamos mostrar o Tiff Vamos mostrar o Tiff Vamos mostrar o Tiff Bora Sobe aí, galera Sobe aí, galera Aê Pronto Deixa eu dar só uma olhada em volta Aqui, galera É para lá mesmo Vamos lá Vamos no Scorpion, mano No Scorpion aqui Vocês lembram do Xbox Pony X A primeira versão Que tinha o codinome Scorpion Pera É esse Em homenagem a esse Esse tanque aqui, ó Sai de cima, cara Esse tanque no Halo, moleque Só os Phantom mesmo Para bater eles, viu Um sete Um sete 117 Já com nós Porra Só para um Para contar a história Não avança muito não Deixa eu primeiro derrubar o Não avança Os caras são teimosos, né Bicho Ó Aquele tanque ali Bate de frente Com o Scorpion, hein Pegamos Pronto Pronto Estão protegendo bem O lugar, né Espertinho, hein Vai da linha de tiro Tchau Pronto Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Phantom fugiu, né? Phantom. Não tem inimigo vivo aqui. O que é isso? O bravo salvo. Comandante as portas e os compartimentos estão fechados. Tudo bem aí galera, vocês estão salvos, caramba eles já estavam entrando aqui ó, estão tentando entrar aqui na Infinity, a Infinity está aqui ó, eu acho que é né, parece que sim, é vamos subir com o Scorpion aqui, não, isso aqui não é, enfim, isso aqui é uma base. Aqui é o Capitão Del Rio, falei com o Lesk no rádio, você escolheu uma péssima hora para chegar. Hehehe, por quê? Senhor, qual a situação? O satélite derrubou as defesas da nave e está extraindo dados dos computadores neste exato momento. Podemos cortar a conexão? O ponto principal do contato está no casco superior, a rota mais rápida é pelo corredor de manutenção. Tem um Mantis ancorado dentro da porta, pegue-o. Vai precisar de mais poder de fogo. Beleza. Vamos, o tempo está passando. Armas prontas, palestras. Vem galera, porra. Pouca munição, hein. Bom, fazer o que né, vambora. Ele falou que tem um Mendes, Mendes é o quê? Ah, tá. Puta, é um robô para me ajudar? Não, eu vou entrar no robô, olha que legal, cara. A escotilha para a ponte está enterrada. Vamos dar um jeito nisso. Mas espera aí, antes de eu entrar nesse robô. Eu vi uma coisa ali que muito me interessou, hein. Olha só. É você. Você vem comigo. Eu posso precisar. Interessante, hein, esse robôzão, hein, cara. Tá, vamos lá. Deve ter a... Ah, aqui é metralhadora e aqui é bazuca. Carregou. Pô, essa arma é muito boa. Mata tudo. Ah, aqui não passa não, né. Aqui não passa não. Olha aí, ó. Só falta o bem com a granadinha dele, né. Ha, 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 ha. estão trabalhando junto né cara fazer logo um estrago aqui né não fazemos nenhum bem a gente fica andando aqui se o ditex se conectou com um casco esquerdo não 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 Estão bloqueando as defesas da Infinity Exatamente o que estávamos pressão Neutralize-os para que possamos retivar nossas armas e mostrar aquele satélite do que somos capazes Demorou Pode deixar comandante, come Bloqueadores, três deles, desligue-os Primeiro, o bloqueio desativado São dois Um 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 Pronto, foram neutralizados Um 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 E a velocidade do procedente acabou de dobrar. Ele te viu. O Divert não desistirá se brigar. Vem com essa arma, gente. Aê. Agora sim, ó. Aê. 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 O que você faz? E aí eu preciso comprar uma cadeira gamer galera Morou vamos lá Vamos atirar né Agora vai funcionar cara Tira mano Ah saiu fora né Esse canhão aqui galera vocês vão saber mais sobre ele no Halo Reach Uh Pessoal o que eu quero saber De onde é que essas coisas vieram Devem ser nativos de hacking Ou o equivalente nativo para uma IA4Honey Não vimos reação tão ofensiva em nenhuma das outras instalações Outras instalações? Senhor Lasky A missão da Infinity tem sido localizar os anéis restantes do Halo E estabelecer bases permanentes para estudá-los Temos locais em funcionamento em torno das instalações 5 e 3 Mas eles tiveram alguns contratempos Uma equipe de cientistas foi arrebatada na escavação de um artefato 4Honey Este sensor é tudo o que restou Interessante Os símbolos são derivados do sistema de Glyphos 4Honey Nossos nerds conseguiram algumas coordenadas Darei 3 chances de adivinhar para onde levo Senhor, Gypsy Company preparada para seguir suas ordens Obrigado Palmer Tenente Palmer Senhor Lasky Senhor Lasky Você toma a liderança Quero todos os apóstolos em uma hora Capitão Este é o primeiro contato, Master Chief A prioridade é libertar a Infinity do Poço de Gravidade de Hacking E registrar uma avaliação de ameaça no retorno à Flitcom Estamos partindo Senhor, a Infinity levou Didex de volta Ele é vulnerável Ele não é o único Sabe, eu acho que você, dentre todas as pessoas Apreciaria a vantagem de viver para lutar mais um dia É, o tipo não gostou da ideia não Mas é uma anarquia né cara, tem que seguir ordens Mas vocês sabem o que acontece depois né As ordens Cara, que foda né galera Que foda Opa, conquista Guerrilha na selva Halo 4 bateu pra cá Líder Que jogo hein galera Caraca Infinity para a Gypsy Company O corredor de ar para o Poço de Gravidade está bloqueado por uma rede de canhões de partícula Os escudos da Infinity ainda estão desativados Abre o caminho para subirmos e provitem-se suporte aéreo Capitão, qual é a variação da força de reconhecimento do terreno? Sei que esteve fora de campo por um tempo, Master T Mas esta é uma operação complicada Enviar o reconhecimento só irá nos retardar A telemetria indica que os canhões de partículas estão sendo controlados De um posto de comando a sudoeste de nossa posição Avança até o alvo e neutralize essas armas Vamos encontrá-lo no outro lado Pegar o Poço de Gravidade Eu sei que a arma é essa ai Cara, é um canhãozão do caramba galera É um canhão malandro Não sei quanto a você, mas eu confio muito mais em minhas informações Certeza É uns canhão, se você ver o tamanho dos canhão galera que é Certeza 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 Valeu galera, obrigado A gente se vê ai na próxima live E se você puder galera E quiser aqui participar do meu canal na Twitch Ai no Youtube, o link fica na descrição É só clicar no link Ou então entrar no seu navegador e digitar assim www.twitch.tv.marygameplay Pronto, e clicar no coraçãozinho seguir E ai no Youtube, se quiser se inscrever no canal Fazer parte da galera ai meu Só se inscrever, deixar o like Toda ajuda do canal é importante né galera Mas só se você deixar o like Já tá ótimo galera Tá ótimo, se inscrever no canal É tudo de graça Mas o like galera É muito importante pro canal dar uma crescida ai tá Tô lutando pra ver se esse canal cresce, tá bom? Beleza? Galera, obrigado A gente se vê ai numa próxima live Ou um próximo vídeo, tá? Um abraço a todos Valeu, fui!